Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A jornada de 12 por 36 há algum tempo é realidade para bombeiros civis, profissionais da saúde e segurança. Agora, com a reforma trabalhista, a possibilidade dessa jornada pode ser estendida para outros profissionais. Com a modernização das leis trabalhistas, uma das mudanças é a possibilidade de todas as categorias profissionais passarem a ter uma jornada de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. Hoje em dia, a jornada de trabalho 12 por 36 é permitida exclusivamente para algumas atividades. Por exemplo, bombeiros civis, pessoal de saúde e seguranças. A nova lei trabalhista vem para poder expandir essa possibilidade de contratação para todas as demais categorias. Lembrando, a jornada 12 por 36 já é aceita pela jurisprudência e pelo Tribunal Superior do Trabalho como mais benéfica ao trabalhador. Agora, este modelo de contratação poderá ser firmado por contrato individual entre patrão e empregado, além de acordos coletivos. Neste tipo de contratação, o limite é de 48 horas por semana, respeitado o descanso semanal. E por mês, o máximo é uma jornada de 180 horas. O vigilante Jean Pereira de Moraes, que trabalha numa empresa de segurança com mais de 20 anos no mercado de Brasília, aprova o modelo. Um dia eu estou de plantão, o outro estou em casa, eu cuido da minha filha, né? E os afazeres também, no banco, hoje eu estou de folga. E eu trabalho em outro emprego também, outra renda, né? Aí, para mim, mais viável a escala 12 por 36. A gerente comercial da empresa defende que seria inviável seguir outro tipo de contrato de trabalho. Imagina se nós tivéssemos um período menor, uma carga horária menor, como que seria a logística de funcionários? Seriam mais funcionários, mais gasto para a empresa e logisticamente seria inviável. A possibilidade de extensão da jornada de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso para todo o mercado de trabalho está entre as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943 e reúne os direitos e deveres de empregados e patrões no país. Mas, mesmo com todas essas alterações, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. Os direitos fundamentais do trabalhador, na verdade, eles constam no artigo 7º da Constituição Federal. Então, como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT. O Ministério do Planejamento divulgou hoje os dados sobre as despesas primárias do governo no terceiro bimestre deste ano. A previsão de crescimento da economia em 2017 está mantida em 0,5%. Já a projeção da inflação foi reduzida de 4,2% para 3,7%. Com a retomada da economia, a arrecadação do governo também vem se recuperando. Mas algumas receitas ainda não se concretizaram. E diante da necessidade de manter as contas públicas equilibradas e cumprir a meta fiscal de 2017, o governo anunciou nova redução nos gastos federais, da ordem de 5,9 bilhões de reais. O contingenciamento vai preservar áreas essenciais, como a saúde, por exemplo, e poderá ser revertido com a entrada de novas receitas. Concentramos a estratégia do ajuste fiscal inicialmente na contenção das despesas. Principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. O ministro também explicou o reajuste no PIS-COFINS sobre os combustíveis. O impacto é de aproximadamente R$ 0,41 por litro sobre a gasolina, R$ 0,21 por litro de diesel e cerca de R$ 0,20 para cada litro de etanol. O reajuste deve gerar uma receita adicional de R$ 10,4 bilhões aos cofres públicos. Essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. Com esse conjunto de medidas, o governo avalia que vai cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit primário de R$ 139 bilhões em 2017. Durante a apresentação do relatório, o ministro do Planejamento lembrou que esse déficit é explicado principalmente pelas despesas ligadas à Previdência Social e reafirmou a necessidade de reforma no sistema previdenciário do país. A natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. Mais um direito da população LGBT foi conquistado. A Receita Federal já oferece o serviço de inclusão e exclusão de nome social no CPF de forma rápida e fácil, sem a necessidade de uma ordem judicial. Vida nova e sem constrangimentos para milhares de pessoas, como é o caso da brasiliense Rubi. Desde criança, Rubi não tem dúvidas que está no corpo errado. Nasceu homem, mas conta que sempre se sentiu mulher. Por isso, há sete anos decidiu passar pelo processo de transição de gênero e vem lutando para mudar também o nome em todos os documentos. É uma luta de muitas transexuais e travestis no Brasil, porque a gente ter o corpo feminino e ser chamada por um nome masculino é bem constrangedor. Hoje, para Rubi, foi um dia de conquistas. A estudante foi à Receita Federal incluir o nome que ela escolheu e se identifica no cadastro de pessoa física. O que combina mais comigo, Rubi é uma joia rara. E, para mim, tem sido uma vitória essa nova etapa, essas novas conquistas que as travestis e transexuais vêm adquirindo. A mudança no CPF de Rubi, assim, de forma rápida e gratuita, agora é possível porque a Receita Federal autorizou o uso do nome social no cadastro. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. A medida atende a decreto publicado em abril do ano passado. O atendimento foi pensado para ele não ser burocratizado. Ele preenche um formulário, é uma declaração de vontade do cidadão, ele vem ao atendimento da Receita, apresenta seu documento de identidade e diz qual é o nome social que deseja que seja incluído no documento. Rubi ainda espera uma decisão judicial para incluir o nome social também na identidade. Mas conta que a mudança no CPF já vai facilitar a vida. Quando sair a sentença do juiz, vai ser ainda muito mais fácil essa retificação nos próximos documentos também. A Polícia Federal confirmou nesta tarde que já recebeu os recursos necessários para retomar as atividades de emissão dos passaportes. De acordo com a polícia, o processo de confecção dos documentos será reiniciado. O presidente Michel Temer sancionou na quinta-feira a lei que destinou 102 milhões e 300 mil reais para a normalização da emissão dos documentos. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho